Tá aparecendo o 2J0 ou não tá? Tá quase, não tá? Só que eu acho que o 2J0 não tem tanta potência igual o meu carro, velho. Rapaziada, vamos começar o segundo vlog do canal. O amor da minha vida vai ligar no veículo automotorizado, que é do Itaú e Danilo. Inclusive, se alguém quiser comprar, me chama lá no Instagram. Vamos mostrar o cold start. Ele tá querendo trocar o Jetta num up. É, pega o carro de homem. É. Vai que de teto. Bora? Bora. Nadar de vencinha? Meu escravo pra você ir ver como lutar. É? É, tá bom. Vai. Ai, caralho. Agora, rapaziada. A gente é uma mespega, né? Os caras estão meio cansadas hoje. A gente jogou bola, ela tá meio assim mole. Vamos lá pra Diadema agora. Encontrar meu parceiro Bruno Morita. Vai ter uma sessão de vídeo. Vai ter uma sessão de vídeo atrasado. Ó. Nu. Já vou explicar pra vocês que a gente chegou aqui no rolê em Diadema. Eu vim aqui só pra dar um rolê no carro dele, que é aquele gatinho ali, ó. Cadê? Já virou um japonês de BMW, velho? É, é muito hipócrita, né, velho? Esse aqui é o perigo. Me explica, por que que tá tudo aceso ali no painel? É Natal, né? É Natal, velho. 2011 já veio o 55. É, já vira ainda o 55. Ó, uma das coisas que eu gosto muito nesse carro. Esse joystick aqui dele. A telazinha dá pra você fazer a atualização da tela, né? Dá. Aí ele fica funcional, porque não tem muita função. Não, nenhuma. E esse botãozinho aqui do start-stop pra tetraplástica, isso aqui é um sonho, velho. O start-stop pra tetraplástica é muito bom. Aí eu falei pra ele, mano, eu nunca dei uma 335, quero dar um rolê pra ver como é que é, se sai muito de traseira ou não. Esse carro é forte, enfim. Primeiro rolê. Gatão, deixa eu agradecer aqui no vídeo. Obrigado por ter vindo até aqui. E seguro dela, você colocou? Coloquei. Quanto ficou? Mano, eu pago... É que eu pago mensal, eu pago 350 por mês. Nossa, é barato? É barato. Pra uma 335, né? Primeiro, por que você pegou 54? Era uma oportunidade muito boa? Oportunidade. Ah, não! Você vai com essa porra, não sai fácil. Tá original, velho. Original, faz isso, velho. Mas nem fuga, meu, Ramião. Eu quero. Sabe qual é o foda? Eu... É... 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 Eu queria fazer toda hora. É... Olha esse cheirinho. Eu esqueço. Uou! E aí eu bolo as mãozinhas. Não, melhor vai ser você puxando a adaptação, velho. Eu fazendo drift com um carro desse, é tipo uma danzinha no TikTok. Joga de ladinho pra cara. Você vai dançar no Snoop Dogg, que ele só faz mãozinha assim. Você vai ficar assim. Por exemplo, agora você não pode estar perto, pelo amor de Deus. Você vai ser um caldezinho. Obrigado. O bagulho é foda. Bebe muito? Oh, caralho. Ele ficou até triste. Você viu o semblante dele, velho? Eu fui resumindo. Caralho. 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 Boa pessoa não tá, né? São 6 margens Mas você vê que o freio é lento, né? Então tanto, não achei Ah, ele é lento É que ele não é dupla embreagem ainda, né, Mané? Vai ser dupla embreagem O conversor de torque sempre espera que ele faça uma troca É, então É, de alta, de alto giro, é que eu não tô segurando ela, tá ligado? Se ele jogar ela no 6, 7, aí você já vê que, meu, você sente que a turbina apagou já Com o controle de estabilidade não vai sair nem foder na original Não, não sai Eu acho que mata bem o controle de estabilidade, mano Aí é só questão de gosto, tá ligado? E bolso, né? É O cara falou do N55 e N54 Bom, agora bora emendar rolê Gatão, mais uma vez, obrigado, viu? Valeu Ó, rapaziada, essa foi a BMW que a gente andou Coisinha linda ela que eu tava pensando Deixa aí nos comentários se vocês querem Agora a gente vai continuar esse vídeo No rolê de amanhã Quinta-feira amanhã Rolêzinho de posto E é isso aí Não esquece, ó Todo sábado tem daily vlog, hein? Vou deixar aqui, ó Editor, coloca desse lado aqui a programação dos vídeos E o que vocês estão prestes a ver É o último vídeo do Jetta sem o Flutter, rapaziada Eu contratei um boliviano pra trazer o carro aqui pra mim Ai, essa cara é bem demais, velho Esse roxo dá o toque, meu Deus do céu E é isso aí, rapaziada Estamos indo lá pra West Zone Colocar a DV mais no carro pra ele fazer o Flutter Então já se inscreve aí no canal Deixa o like todo sábado a dia de daily vlog Rapaziada Não gravei o caminho Mas chegamos aqui na West Zone Pra poder colocar o Flutterzinho no carro Eu vou explicar pra vocês como que funciona Até vamos, vamos na hora que parar o carro A gente mostra o ronco pra galera ver como é que tá antes Como é que tá depois Porque assim, não é que o carro não tem o Flutter Ele tem Só que não é que o carro não segura a pressão suficiente Então fica bem baixinho, né? Só tipo Como que é? Repete aí Ah, cara, ponto Aquele vídeo da... Do daily vlog Primeiro daily vlog Deu pra ouvir o ronco, lembra? Do Flutter Coloca de novo pra galera só ver Que tipo, que é mais baixo Será que a gente consegue pegar o Flutter no vídeo pra finalizar? Vamos ver Bom, terceirinha Sai, vai lá fora pra gente gravar o ronco Porque pra trocar deve mais Precisa tá com o motor frio E aí não vai dar pra mostrar o ronco depois Então já vamos mostrar agora Ó, rapaziada Essa aqui que é a válvula que eu falei pra vocês Aqui tem uma molinha Essa molinha Ela vai vir bem aqui, ó Que tem um... Porra, velho A aleijada é foda Tá vendo aí? No meio tem um buraco Esse buraquinho aqui Essa parte vai empurrar Pra poder manter a pressurização A parte técnica Caralho, eu consegui derrubar tudo E a aleijada é uma merda, velho Agora a gente já tirou A válvula original E agora a gente vai... Desmontou, né? Lá E agora a gente vai colocar o jetinha No flutter logo depois Rapaziada Calma Acho que deu certo O Rafa fez a mágica dele aí A gente só vai trocar o negócio do óleo ali Que eu fiz merda Mas Ele conseguiu colocar no lugar A gente não sabe se vai funcionar Então a gente vai terminar Arrumar essa parte do óleo Vai ligar o jet E vamos ver se vai fazer o flutter Aí, ó Vamos testar agora aqui Ih, tá dando, velho Você viu? Grava aqui o... Ai Nem fudendo, velho Nossa Tá trezão, velho Ô, viado Ó, agora É muito alto, velho Tá trevendo por quê? Não sei lá E aí, Rafa? Ô, Rafa, tá aparecendo o 2JZ ou não tá? Tá quase, não tá? Só que eu acho que o 2JZ não tem tanta potência igual o meu carro, velho Eu sou mais o seu O 2JZ não tem DSG, né? Não, não sei não Você faz pra da troca de bar Ó, rapaziada Pra quem quiser colocar o flutter no carro Vai nesse Instagram aqui da WZC Oficial Foram eles que fizeram E eu vou contar pra vocês o que tem de setup no carro No Jetta TS200 Pra vocês saberem, tá? O carro tá com um intake da Race Chrome O intake estágio 3 da Race Chrome Tá com turbina da Autoavionics É... Como se fosse a Biage 300 Só que agora a Biage virou a Autoavionics O carro tá com um downpipe de 3 polegadas Inox Da Nova Racing O carro tá com dois abafadores da RR Performance Só isso que é a parte que poderia mudar o ronco do carro E aí cheguei nesse setup que eu gostei Cara, tá muito legal Eu ainda quero passar o escape Porque o escape tá original Do meio pro final Eu queria passar ele pra 3 polegadas Ou 2 polegadas e meia Pra não amarrar tanto Em alta Eu ia sentir bastante diferença Mas só isso A única coisa que falta eu mexer agora no escape Se eu não acabar vendendo o carro, né? Vamos ver as ofertas que estão chegando Mas cara Eu tô louco A gente só tá esperando terminar a tampa do óleo ali E eu já vou pra rua pra poder gravar pra vocês No que vocês assistiram agora O ronco não tá da hora Tipo O flutter deu pra ouvir um pouco A gente vai colocar Talvez o microfone do lado do intake Ou colocar a câmera pra fora Gravar de fora Pra mostrar pra vocês o flutter Como tá lindo Por quê? Quando o Gabriel dirigiu o carro Já A gente dirigiu o carro E eu ouvi ele chegando Foi tesão No vídeo Tipo Parecia 10% do que eu ouvi de fora Então eu quero mostrar pra vocês Exatamente como tá Então Mais um pouquinho A gente já chega no flutter pra vocês Aí agora Saindo da oficina Nossa O viado Não dá É muita diferença A câmera não tá capturando O áudio Será que com o vidro fechado pega? Vou colocar mais perto aqui Vamos ver a reação daquela Todo mundo Trando pra trás Ficou bem mais baixo agora Tipo Tá fazendo Será que ficou baixo? Hã? Por que será que ficou baixo assim? Não sei Pô rapaziada Não sei porquê Enquanto a gente tava lá Quer dizer Eu sei o porquê Quando a gente tava lá O flutter saiu Mano Maravilhoso Do jeito que eu sonhava Só que agora Quando a gente pegou aqui A raposa Já Parou de De fazer o flutter Alguma coisa ali Ele zoou O que que acontece? Essa válvula Era do Jetta 211 Meu Jetta 200 E é diferente Uma da outra E acabou que Deve ter soldado Ou deve estar vazando pressão Pra algum lugar Não vai adiantar Eu vou ver se eu venho amanhã Ou depois de amanhã Pra voltar a válvula original E depois tentar achar Uma válvula do Jetta mesmo A TV mais do Jetta Boa rapaziada A gente Deu o Jetta 2335 Tentou colocar o flutter No Jetta não deu certo Tentamos ir pro posto ontem Choveu A gente ia lá no voo Não sei o que lá Aí o nosso amigo Chamou o John Quebrou o carro dele Aí não ia Eu falei A Cassia vem Vamos ficar em casa Aí a minha querida namorada Me convidou Pra jantar E ela vai pagar E as namoradas Eu já dei um presente Pra ela Que foi eu entrar na vida dela Esse é um baita presente É? Não é? Tá ok Vamos aí tirando Aí tirando Não tinha boliviano Não, no início do vídeo Era boliviano Agora já virou aí tirando E vai vir Boliviano É só ver se Paralho Deu uma travontinha Não, qualquer braço Eu vou mostrar Rapaziada Primeira etapa Já foi entrar no carro As dificuldades Vou mostrar as dificuldades Que eu tenho Agora tem que abastecer Graças a Deus Meu cartão Ele tem aquele Acoximar Então eu só pago Encostando o cartão E já era O tubo já me ajudou Vou ter que levar ele Pra casa agora E aí eu continuo Mostrando as dificuldades Sair do carro E no banheiro E etc E ó Esse pedido Foi de uma seguidora nossa Ela pediu lá no Instagram Essa minha galera É Beatriz O nome dela Se vocês querem Que eu mostre Mais as dificuldades Que eu tenho como cadeirante Vai lá no nosso Instagram Arroba Dano Brasil E me manda inbox lá Pra eu conseguir ter uma noção Da galera que quer ou não quer Esse tipo de vídeo Crédito Sem crédito Espera aí Não precisa não Obrigado Só um dia eu vou tirar lá Tá bom com a sua Ah tá obrigado Vou tirar a mangueira lá O legal é quanto tá no trânsito Vai ficar rodando a adaptação aqui né Mas eu já cansei Agora como eu tô nariz grande Ó Tem que ver ó A gente já chegou Falta um minuto Aqui na frente Primeira dificuldade É onde parar o carro Tem que ver se tem Merece você né amor Não lá na frente Bovinos Hum cara Surpresa o lugar É o carro do lugar de rico Olha Bom tem lugar pra parar o carro Que eu ia falar Que essa era a primeira dificuldade Mas aqui tem lugar pra parar Gente Amor Você vai deixar seu salário inteiro aí Vida Nossa Eu vou ficar comendo até amanhã A ocro é uma grada demais Mas adiantamento aí Quebra essa A segunda dificuldade É sair do carro Mas quando não tem valet Assim é fácil né Porque a gente pede ajuda E eles ajudam a sair do carro Segunda Terceira dificuldade Do rolê Todos resolvidos até agora Você é foda Tá ok Obrigado Se eu soubesse Eu não tinha almoçado Desde ontem Olá rapaziadinha Meu jeto indo embora Enquanto eu vou comer 714 quilos de carne boa Obrigado moza Isso é muito foda Além de linda Maravilhosa Ainda me leva pra jantar Então eu senti uma princesa Essa é a minha Olha isso Você que manda Oi Você merece um Espaço reservado Com o papinho Olha rapaziada Primeira dificuldade Eu sou tetraplégico Não mexo o dedo Primeira dificuldade Aqui dentro né Então eu não consigo cortar Então ela pega pra mim As carnes que eu quero Ela corta E coloca no meu prato Aí eu consigo pegar o garfo Vou mostrar pra vocês E pegar a carne Aqui a gente pede a bebida E eu preciso de canudo Porque como eu não mexo o dedo Eu não consigo levantar o copo Tá ótimo Obrigado viu O canudo Sabe pra mim que dão Quando eu mexo o dedo Rapaziada Eu preciso Do canudo Porque aí eu consigo puxar O copo e bebê Como eu tava falando Ali eu não passo Então por exemplo Eu não consigo ir lá ver O que tem Daria pra dar uma volta Mas aí ela já sabe Que eu gosto Ela vai e pega pra mim Um brinde Já o nosso primeiro dia Dos namorados juntos Que vão ter muitos E aí vai ser Nosso dia de casado né Será que De presente Deus vai colocar Uma bíblia pra gente Já que você está Diregindo pra outra bíblia Pode ir uma bíblia pro canal Não Outra coisa É o banheiro Banheiro é uma coisa Complicada normalmente Mas um negócio Desse tamanho aqui Amor Você disse que esse aqui É entre os 10 melhores De São Paulo São Chavarcaria Meu Deus Eu tô muito chique Rapaziada Vou comer um monte De asinha aqui De frango Fala esse coração Olha lá rapaziada Ela vai lá Pega um pedaço pra mim Pra ela Caso ela queira Ela coloca um desperdício Mas aqui Olha que pedaço Os mendigos aí Tudo tá com fome Agora Olha Corta pra mim Me escravo Mentira Olha só Maminha na manteiga Maminha na manteiga Eu aceito Meu Deus do céu Eu tô aferrado Eu vou ficar Igual um mamute Aqui Eu vou passar Porque eu já peguei Muita carne Deixa eu comer aqui Primeiro Amor Pode falar Que você tá me engordando Pro natal Eu vou ser o pernil No seu natal Coloca a minha carne Aqui que eu quero comer Olha que coisa gostosa Eu consigo segurar O garfo Encaixando ele na palma da mão E o dedo por baixo Pra deixar Pra beber O sol Chica Boquinha sexy Agora cobre Não pode vir No lugar de rico Qual que é essa aqui É a maminha Ou a Alfa A manteiga A manteiga É muito boa Se eu andasse Se fosse na Maria Braga Eu ia me esconder Embaixo da mesa Olha isso Picanha com alho Picanha mal passada E ela fazendo os stories dela Que é a famosinha Né meu Eu gravei Eu acho que eu gravei Agora Eu vou fazer um tutorial Pra todo mundo Que me assiste Em como deixar A sua namorada Com vergonha Dê amor Mozão Tá com cagadeira? Não Menino chato O que você rouba? Roubar a celular de aleijada É fácil Você nunca rouba O cadeirante Cala a boca Não Não Vem dar O pobre Não pode Vem É isso gente O vídeo acabou Por aqui Ele não vai mais gravar Eu vou mais deixar E é isso aí Depois de comer E beber bastante Eu vou lá mostrar Pra vocês Como é que é o baiano De cadeirantes Ele ou ela Eu sou indeciso É que é uma churrascaria gaúcha Corte gaúcha Olha rapaziada A gente vai no Ele Mas normalmente a gente vai no Ela né Olha por que rapaziada Homem Não coloca o corpo pra fora Não pode vir É mulher Coloca A mulher Fica dentro da Do Como é que fala? Do negócio pra ir lá Então não tem perigo De Criar algum constrangimento Aí a gente só vai lá Ver se não tem ninguém Na vida Caiu Tem gente É Esse é um Uma dificuldade A galera não entende De que banheiro De cadeirantes Tem que ser Separado Não pode ser misturado Então não vamos com esse tipo de coisa Agora a gente tem que esperar Quem tá lá no banheiro sair Pra eu poder entrar Amor Agora que tá vazio Não, não Eu tô falando baixo Amor Eu não vou fazer Amor Não deixa o cadeirante Sozinho aqui Não pode largar tetraplégico Ai Pusse tapa na cara Tem até sobremesa Incluso no rodízio Eu já não tô aguentando comer Não, é de graça Cadê a gente quer aqui Tem pudim via Tem bolo Mousse de maracujá Doce de leite Tem isso Acho que tem mousse de chocolate Oê? Mousse de chocolate Não parece mousse de chocolate Fica do lado Sim Tem papéis Cortando de mão Cai Caralho Voltei Mônio eu vou querer um pouco de cozinho E doce de leite Você pega pra eu? Não Amor Pega pra mim Por favor Chato Dá doce de leite Tô com a colher na boca Pudinzinho O que você pegou Vida Sagu Pudim E gelatina Sagu Pudim E gelatina E antes Enxerps Ó rapaziada Aqui não tem machismo Eu odeio machismo Então Botei ela pra pagar Gostou? Aprendeu como é que faz? Ela me chama pra jantar e ainda paga Eu não faço nada Vamos ver se vai sair tão caro A taxa não é obrigatória Mas eu vou pagar Porque eu gostei muito daqui Então eu vou pagar Só não mostra o valor aqui Eu respondei Porque ele não pode ver Que é presente Débito por favor Débito? Eu não pago nada do débito Faz uns três anos Meu Deus Você tá rica aí Pô vou ligar pro Lupe Você tá te pagando bem demais Rapaz Que isso? Eu tô parcelando até O papel higiênico de casa Obrigado Obrigado amor Ah tá ali ó o presente que eu te dei Você não agradeceu no vídeo Gostou? Obrigado É graças ao Gabriel que deu certo Bora pedir nosso veículo automotor Rapaz galera Rapaz galera eu vou aproveitar pra gravar aqui A Gi foi no banheiro Pra vocês verem a importância de uma pessoa que soma com você Já tive outros relacionamentos Mas esse tem sido muito especial Vai ser muito especial por muito tempo Se Deus quiser pra sempre Ela sabia que eu não podia abrir mão da gravação de sábado e domingo Porque é onde eu trabalho Quando eu faço os vídeos pro YouTube E vai ficar meio assim Cortado mesmo E ela falou Pô então Vamos comemorar nossos dias dos namorados Na sexta Que é o dia que você pode E pra mim tá tudo bem E isso é muito especial Principalmente o fato dela ter Tipo pensado Pô Primeiro salário né Só do trabalho novo Então Vou levar ele pra jantar Pra gente curtir nossos dias dos namorados E tal É É isso que eu queria Que todo mundo entendesse Cara Pra você ter alguém do seu lado Ela não pode se entregar por metade Ela tem que se entregar por inteiro Mas você ter que se entregar por inteiro A pessoa ter que se entregar por inteiro Pra somar Pra correr junto Ela tá junto comigo Ela sabe que eu não posso Então tá junto É o meu problema O problema dela Vamos resolver Graças a Deus deu pra resolver Curtimos nossos dias dos namorados Agora vamos voltar pra casa Felizes E é isso Amor Eu sei que você assistiu esse vídeo Só queria falar que eu te amo demais Muito obrigado E é isso aí rapaziada Vocês viram aí algumas dificuldades né Que passamos A questão do banheiro Como que eu corto a carne Como que eu bebo Como que eu entro e saio do carro Esse tipo de coisa E se vocês gostaram Comenta aí Que a gente continua o vídeo Nos próximos sábados E é isso Dá tchau pra galera Mose E depois de comemorar Comer muito Tinha os namorados um pouquinho adiantado Onde que a gente tá? Como bom casal Gearhead Avenida Europa Aí os policiais Aí É isso aí galera A gente vem e grava Tem vezes que a gente vem e só curte E é legal pra caralho também Se inscreveu E é isso aí Right on forever.